Atenção, partida para o sétimo par do programa, partida foi boa, tomou a ponta impostora, o Nias Star corre na segunda colocação, pegada na canhota pelo TJ Pereira, Odósia toma a terceira, passam pela placa dos mil metros finais, a ponteira é impostora, um corpo escasso de vantagem para o Nias Star correndo em segundo, Odósia corre em terceira, quarta colocada é a Tina Antonelli, em quinto vai melhorando a Itabuna. Vão passando a placa dos oitocentos finais, impostora mantém um corpo e meio de vantagem, em segundo ainda a Nias Star que vai abrindo um pouquinho e por dentro vai entrando a Odósia, vão passando a altura dos últimos seiscentos e cinquenta, vão controlando a curva, entrando pela reta final, virou na frente a impostora, não fez as curvas direito, lá a Nias Star passa para o segundo facilmente já, a Odósia passa a dar carga no ponteiro, Conguri Alívio lá por dentro e Itabuna correndo em quarto e em quinto, tenta voltar a Nias Star, apenas duzentos para o vencedor e impostora número um mantém, vantagem de um e dois corpos, segunda colocação lá por dentro para a Guria Livre, em terceiro Odósia, na quarta Itabuna e bem aberto, Orobasic em terreno na ponta, impostora, número um na manta, Marcílio Costa, Maurício Oliveira e do partidor é o disco inalcançável, Luzo na faixa final, segundo Orobasic, terceiro Guria Livre, quarta colocação para o número sete de Odósia, depois Itabuna, chegou desestrivada a Nias Star e as demais. Passando no slow, de ponta a ponta a vitória de impostora número um, segunda colocação, Orobasic entrou a reta na última colocação, atropelou a Berta para formar a dupla, terceiro posto Guria Livre, em quarto.